Fala pessoal, tudo bem com vocês aqui? Aqui fala o Tetias do Anibal, estamos aqui para mais um vídeo sobre o canal E hoje eu estou aqui para trazer a parte 2 dos maiores rages do meu canal Um dos maiores rages que eu já dei, desde 2022 que eu dou rage e até mesmo desde 2021 eu dou rage demais Principalmente em 2021 eu dou muito rage, muito rage mesmo Em 2024 e 2023 eu ainda estou dando muito rage e é isso, vai ser a parte 2 de compilado de rages do canal E vocês sabem, há 6 meses atrás, na época que eu ainda era México Ball No caso, era a época que eu ainda era o México Ball e agora eu mudei para o Tetias do Anibal Eu fiz o compilado de rages do canal e pelo que eu não sei se eu lembro direito, eu falei que talvez ia ter uma parte 2 E tem mesmo, eu já consegui achar vários rages no canal que eu nem lembrava que eu dei esses rages Mas eu achei e eu vou colocar nessa parte 2 porque eles não apareceram na parte 1 Então é isso, fique com o vídeo E se lembre, vai ter o rage de 2021, mano Que mano, eu vou ficar atacadão, véi Então é melhor vocês se prepararem aí Eu sei que eu estou falando demais, mas pessoal, eu esqueci de falar isso, mas depois dessa parte 2 Eu vou fazer um compilado completo da parte 1 e a parte 2 Que provavelmente vai ser mais de 20 minutos de vídeo De talvez vocês rindo por causa dos meus rage Então é isso, finalmente eu vou parar de falar aqui porque vocês estão curiosos para saber Meu Deus, eu acho que eu estou sentindo que vocês estão desse jeito, então fique com isso Vamos lá, hein Como assim, véi? Que mentira, mano Ah não, vai se lascar doido, mano Vai se ferrar, que criou esse jogo, mano Como, véi? Peraí Ô criador do jogo, você pode tomar uma vergonha na cara? E pode otimizar esse jogo melhor? Como eu não vou ir pra ele? Seu jogo roubado do caramba Ô, vai tomar no furigo, caramba de bosta Não resiste, eu prefiro outro jogo, véi Esse rage aí, ele foi de 2022 E a minha raiva, você já sabe, né Porque o jogo estava travando pra uma peste E eu falei até pra eles otimizar o jogo Mas é isso Bora pro próximo Vai, vai Sai com esse drama, véi Mano, para Menos sorte agora parece Véi, a gente vai deixar mais Olha aí, véi Eu cliquei no negócio Pua caçamba Esse rage aí, ele foi nesse ano 2024 Em acho que 9 de fevereiro, se eu não me engano De 2024 E né, você sabe Geometry Dash é difícil mesmo Eu não tava conseguindo passar nem dos primeiros 20% da fase Porque, mano A minha cabeça tava explodindo E, mano, esse vídeo aí foi um dos que eu fiquei mais brabo nesse ano Então, bora pro próximo Lembrando Eu vou colocar outras partes desses vídeos Que eu fiquei brabo Porque tem mais rage desses vídeos Calma Esse Vai, vai, vai acabar Vai, mano Calma Mano, enrola demais, véi Sai Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Como que eu vou saber Essa bosta, mano Mano É muito difícil essa bosta, mano Tipo de cabeça aqui, véi Mano Por que que eu fui jogar isso, mano Por que que eu fui falar isso Eu deveria ter confiado no Paitron De ter jogado essa bosta aqui Não podia ter jogado, não Não podia Esse rage foi nesse ano também E eu tava jogando mais ou menos Trap Adventures 2 Que, mano É um jogo muito troll E ele existe desde 2017 Então, né Eu não tenho o que falar muito, não Porque ele é bem difícil Vai, 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 vai Rápido, rápido Hum Não, não, não Ah, véi Tá mentirando comigo, véi O negócio cai Eu tô falando, galera O negócio cai em cima de mim, véi Olha o meu oxigênio Como que eu vou passar, véi Tem que passar no pixel do negócio Mas não vai dar, mano Não vai dar, mano Se eu descer a construção cai Se eu ir pra baixo Vai ter esse negócio, véi Eu já morri pro oxigênio, véi Eu não sei nem que idioma Tô falando mais Tô falando tudo bugado Tô com a... Eu de português Vai, vai Não, véi Tem que ter troll Tem que ter, mano Tem que ter tudo, véi Tem que ter espinho Tem que ter construção Que cai na minha cabeça Tem que ter tudo, mano Olha isso Caiu nem no braço Caiu no braço do bicho E o bicho morreu, véi Olha aí, mano Como que eu vou passar? Mano, pior que isso vem de todo lugar, véi Todo lugar vem isso Tudo, tudo Vai, vai Ah, mano Meu oxigênio acabou Calma Relou no braço do bicho, véi Ah, mano Mas como que eu vou passar? Vai seguir Enfim, vou mostrar outro reje aqui pra vocês E vai ter mais parte de Trap Adventures lá pra frente Então esperem lá Arrombou já Vai Não, mano Ah, mano É muito difícil, véi Mano, o que que eu tenho que fazer? Mano, eu vou assistir o anúncio Ah, que legal O anúncio é pra tudo pro começo Que legal É a mesma coisa Galera Eu tava meio que jogando uma fanpage de Pop Playtime Chapter 3 Então, esse vídeo é desse ano E praticamente, mano A fanpage Era muito difícil Sabe aquela parte lá que eu dei o rage? Então Mano Praticamente Até a avaliação lá dos comentários Dos caras da Play Store Que dava coisa Esse cara, assim O jogo é muito bom Só que, mano Quando você chega naquela parte Não tem como passar É impossível, cara É impossível Pistolei demais, véi Eu vou mostrar mais rage desse vídeo Que legal, né? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa bosta Meu Deus do céu Mano Eu tô de quadracinha Com o Apexinho Toda hora, véi Meu Deus do céu Como que eu vou fazer isso, véi? Primeiramente O jogo tá tão mal finjado Travam pra um cano Esse jogo realmente é pesado Sem joelhas Pesado Você tá brincando Você tá brincando, véi Você tá brincando comigo, Júlio Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que bosta, mano Mano, é muito difícil, véi Mano, tá tudo cagado Tá fazendo chamada nessa hora Meu Deus do céu Mano, é muito difícil Como que eu vou passar De uma merda dessa, véi É muito difícil O cara demora um ano pra abrir a porta Isso representa CraftCoin Não consigo botar Mano, já é, véi Já é, véi Não tem o que fazer Ó bosta Tá brincando, véi Mano, você tá brincando Meu Deus do céu Eu não consigo passar, mano Esquece, mano Isso daí foi a bosta Dessa fã-made Hack 1 Não sei que bosta é essa Desse próprio Playtime 3, véi Não tem como passar Eu deveria ter confiado nas pessoas Que valorização, mano Não tem como passar Não dá tempo O jogo é todo cagado Com o tronco bugado Não presta, véi Não baixa isso aqui, véi Só me dá prejuízo e raiva Mano, não presta isso aqui Não baixa essa merda, véi É muito ruim Então é isso Falou, galera Não basta essa bosta não, véi Como vocês podem ver Vocês vão ouvir um barulhão, véi Eu vou ver que resumir O que eu fiz Mano Tipo assim Eu falo assim Mano, você tá brincando comigo, né Sei lá o que Você tá falando sério comigo Eu esqueci aquela fala Mano, eu começo a fazer um barulho Mano, praticamente eu pego o celular Eu começo Eu jogo ele no meu travesseiro Que tava na minha cama Eu falo assim Deixa eu ir dessa bosta Aí, mano Deu um soco no celular, mano Que mano Eu fico um taço demais, véi Meu Deus, ó Enfim, pessoal Chegou a hora do rei de 2021 Que mano Mano do céu Eu fiquei atacadão, véi Eu virei Mano Eu pistolei muito A minha cabeça tava queimando de raiva E só pra dar um aviso Eu era meio kid, sabe Eu tinha assim Em 2021 Eu tava praticamente saindo dessa fase kid Eu saí em 2022 Só que, mano Em 2021 Eu continuei dessa fase kid Mano Olha Se em 2024 Eu tenho 11 anos Em 2023 Eu fiz 10 Em 2022 9 E em 2021 8 Eu tinha 8 anos E, mano Eu era kid Mano Eu tava Eu tinha esse negócio Desde a fase de 5 anos, mano Então Assim Eu pistolei demais E, mano Isso que é atacadão Infelizmente, né Eu vou ter que mostrar Porque é muito engraçado também Então é isso Fique aí Com a coisa E, mano O motivo da minha raiva Vai praticamente Você vai deixar Você entender nada, mano Você vai ver Porque eu fiquei com raiva Só por causa disso que aconteceu Você tá zoando Com a minha Cara E você foi desconexada Não fala a palavra não Mano Que zoe, gente Mano Como é que eu sou chato? Eu sou jorna Minha puxou Ai, paz Sai Minha puxou Mamãe Meu Deus Vai Vai, louco Sua praga Vai, louco Parou Parou Sua merda Meu Eu vou quebrar Essa merda Estamos tendo aqui Dificuldade técnica Vai cagar Quero saber Essa merda Não fala Merda Que é assim Se você joga Dinossal Word Vai Coloca aí Essa merda Tá muito bravo Assim Porque Mano Os caras Tão tendo dificuldade Verda Dificuldade Seu 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 Tamanho Eu não quero saber De vo Eita Pistoleio Você tá zoando Com a minha Cara Você tá zoando Na minha Cara Que Seu 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 Meu Deus do Céu Meu Deus do Céu Véio Essa Bolsa Não é Pipe Seu Não é Possível Meu Deus, para de falar palavrão E como vocês podem ver, mano Eu pistolei muito Só por causa que a minha internet caiu, véi Mano, o que que tava passando na minha cabeça? Quanto que eu queria jogar o Roblox, mano? O que que eu tava passando na minha cabeça? Mano, eu tava com alguma Mano, eu tava com alguma raiva na minha cabeça E eu sei, pessoal A minha mãe mesmo falou Que eu sou braba desde bebê Eu não deixava ninguém tocar na minha mão, cara E mano E agora eu fiquei, em 2021 Fiquei brabo Só por causa que a internet caiu, mano Mano, já passei por muita raiva mesmo Olha, minha mãe disse que depois de 7 anos Eu tinha melhorado essa raiva Mas, mano, eu ficava com uma raiva ainda Agora, quando eu fiz 9 anos, se não me engano Eu melhorei de novo Lá naqueles redes de 2022 Eu não fiquei muito brabo assim, né? Mas, enfim Véi, para de coisa Eu quero pegar aquele caminho Eu quero passar Ah, só não era pro lar Ah, véi Por que? Tem que gozar Fica de cabeça pra baixo, véi Se lasca Se eu pego uma Uma cor nova Desculpa Para o martelado Que tá terminando Vai Véi Só tem que fazer isso Para o negócio não ir, véi Meu Deus do céu Vai, vai Passa Giromba de bosta Meu Deus do céu Passa, véi Fica na raiva Tô tentando se acalmar No pagão Véi Vai, caçamba Passa Mano Eu cliquei em botão Pra pular Mano Mano Você viu Eu clicando na tela Meu Deus do céu Vai, véi Agora foi Essa bola Eu quero empatar Vai, caçamba Que negócio Vai, cara Véi Eita, véi Opa Esses caras me ligando Sai daqui Caçamba Então é isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Já deixe seu like Se inscreva 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 E é isso Essa é a parte 2 E só esperem Pelo compilado De dar a parte 1 E a parte 2 A gente vai ter Mais de 20 minutos De vídeo Então praticamente Já vai ter Mais de 20 minutos De vídeo Porque O negócio Vai gerar Olha Então É isso Então mais Que vocês já tenham rido E né Falou Tchau